Agora vou, agora vou aí. Fala, meus amigos, beleza? Eu sou o Aster e seja muito bem-vindo ao canal. Bom, o que vocês estão vendo aí no fundo, rodando, é o Knockout City. É um jogo de queimada, né? Pra quem é da antiga aí, sabe que... Ih, tem um cara muito jogado lá. Tem um mole seu aí, ó, loiro. Seu irmão loiro. E o que acontece? Basicamente, o jogo é você pegar a bola e tacar nos outros. Tem os times, né? Um contra um, dois contra dois e três contra três. Pode ser os times. Tem os modos de jogo tudo lá, né? E, cara, é muito divertido o negócio. Ontem eu joguei essa gameplay que vocês estão vendo no fundo aí. Eu joguei no Play 5 com o meu amigo Thiago, do TRC Gameplay. Não, não, velho. E ele tá disponível pra todas as plataformas, né? Play 4, Xbox. Vai ser retratativa no Play 5. No caso aqui, a gente tava jogando no Play 5, né? O caramba. O cara salvou ele. E tem também pro Nintendo Switch, tem pro PC. Então, e o melhor, é crossplay. Então, tipo assim, você consegue jogar com todo mundo. Isso é incrível. Ih, prenderam eu. Isso aí veio pra ajudar bastante. Como que eu saio daqui, caramba? Mas não vou me alongar muito, né? Vou deixar vocês com a gameplay aí. Ontem eu não consegui fazer a entrada, né? Então, por isso que eu tô fazendo agora. E, cara, vocês conseguem fazer de tudo, né? Jogar a bola com efeito. Tem várias modalidades de jogo. Então, confere aí o gameplay aí. E vamos ver. Acho que eu vou trazer mais aí. O beta acaba hoje, dia 4. Pra que que serve prender o cara na beira do dia 2 até o dia 4? E provavelmente vai vir mais gameplay. É um jogo que vai pegar bem. É só os caras não deixarem... É... Não deixar cair no esquecimento, né? Como muita empresa faz aí, né? Não lança o jogo e acaba deixando o jogo cair no esquecimento. Não lança novidades. Porque, querendo ou não, vai ser um jogo que, com o tempo, vai ficar cansativo, né? Se não tiver mais mapa, mais tipo de bola, né? Outras modalidades de jogo. Vai ficar no esquecimento. Beleza? Espero que vocês gostem daquele gameplay aí. Aquele abraço, hein? Se puder, deixa o like. Visita o site. Tem coisa nova na loja. Se tiver algum interesse em alguma coisa que não tem na loja, só mandar mensagem que... Tamo aí. É legal esse jogo, mano. Se eles... Lógico que uma hora vai cair no... Mais do mesmo, assim, né? Porque... Eu acho que eles têm que colocar mais algumas coisas, né? Ah, mas tem muito potencial. Você pode trocar, fazer rotação dessas bolas aí, entendeu? Melhorar, sabe? É, então... Cinco, seis... Vai depender de como eles vão fazer isso aí, né? É... Se simplesmente deixar como tá, já não vai... Aí uma hora cai no esquecimento. Mudar mapa, entendeu? Colocar outros mapas. Tem potencial. É o jogo que você pega pra se divertir, mas... Ele é divertido com a pitada de competir, mano. Engraçado você jogar. Jogar mais uma nesse modo, tem outros modos que eu não testei. Eu acho que os outros modos também. Ah, tem ainda? Eu achei que era só jogar bola. Então, eu ainda não vi os outros modos. Tem o modo liga, modo rua, mas... Liga não deve ser... Competitivo. Deve ter outra coisa. Outra pegada, provável. Mas aí, você pode ir fazer vários mapas. Mais um pouco de advogado para todos esses grandes brawlers lá fora. Lembre-se disso. Os ganhadores não perderam. Bola lunar agora apareceu aí, ó. É a bola da vez. A menina do lado da direita tá tudo ralada já. Nós estamos na vantagem. Toma, filhão. Mas era para sair ali, hein? Eu vou até aí, tá? Não devia. Caraca. Preciso de uma bola. Pegar uma bola. O que vocês vão ver? Ah, essa bola lunar, cara. Quando você pega ela, você perde a gravidade, ó. Você voa mais longe. Uf, perdi minha bola. Ah, uma bola aqui, tá aqui. Nossa, mano. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Vamos lá, time. Vai, Gay Martinez. Ficou meio estranho esse Gay Martinez. Aê, mais um aqui, ô. Nossa, deu um Hadouk aqui. Ah, o Way ali, ó. Vazou. Cara, é muito louco esse negócio da bola lunar, cara. Não tem gravidade. Uh, peguei ela. Como que funciona a bagaça aí? Olha como é que você voa. Aí vai mais devagar, né? Não tem gravidade. Nossa, tomeu nas costas aqui. Toma nas costas também. Bagunça. Gol, time. Muita gente no espaço pequeno aqui. Gol, time wins. Boa, ganhamos. Ganhamos o primeiro round. Falei que a gente já está em vantagem, que o outro lado já estava machucado. Round 2. Fight. O que é isso aqui? Pô, subir até aqui não tem nem uma bola aqui. Nossa, peguei a... Agora eu vou a voar aqui. Isso é muito legal. Virei um drone. Ah, não. Eu tinha pego essa bola aí, mano. Bacanagem. Nossa, o vento atrapalha a passar as bolas aí, ó. Ou é só as minhas que não vai? Bem no corpo. Toma, não vai pegar a bola aqui não. Nossa. Ninguém me deu uma bola, por favor. Olha a bola da polícia. Não é da lua aqui, não é da polícia, não. Ai. Devei outra. Toma. You lose. Olha o Gui Martinês aí, né? Aí, ó. 2010. O cara nasceu em 2010, ó. Tem 11 anos aí, ó. Verdade, verdade, hein? Mostrando como ele se joga. Aprenda com o Pro Player. Entrou. E aí E aí